Gente, as viadas reunidas! E aí, prouxa! Fala, querida! Cadê os machos? Ai, bicha, todo dia o bofe bate na minha porta. Meu Deus do céu, porque a senhora é gostosíssima! Que cara de... Que cara de puta, é? Bicha, você que tu tá virando é o capeta já aqui, manifestada. Poxa, para! Ai, bicha, e aí nós vamos dar o fulho hoje, pô! Ai, meu Deus do céu! Eu tô... Eu tô querendo, viado. E aí, viado, tu já perdeu a vingedade. Viado, 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 viado de hoje, viado. O diabo feia da terra! Meu Deus! Quando o viado se encontra, é uma putaria solta. Parece um bando de galinha solta. Tu é louca? Ai, que cheio, eu sou louca, mas é por macho. Eu errei o namorado. Ai, bicha, meu cabelo ficou todo bagunçado. Ajeita! Tu tava indo pra onde, pô? Qual era algo? Que gostosa, né? Bicha, mas tu é feia. Ô, quem é? Você perto de mim. É uma mucura. Ô, bicha do barco! Que bom! Prazer, Chayane Trovoada! E a Cat Cat! Ai, bicha! É ruim ser gostosa, como todo mundo fica olhando. Ainda mais eu, na minha ausência, queria que eu derruba a senhora. Ai, bicha, fala só um pouco pra lá. Meu Deus! Corta, viado! Corta o barato da bicha! Corta, viado! Corta, viado! Corta, viado! Corta, viado!